Qual o pior horário da fome? Durante o dia, durante o treino, à noite ou durante a madrugada? Agora, antes de vir pra cá, eu tava numa crise insolente de fome, cara. Desesperadora, desesperadora. Você tava trabalhando em casa ou eu tava no consultório? Não, tava em casa. Eu tava lá no Kuwait, lá e... Teve um dia que a gente foi comer e eu tava na dieta, ele só não comeu sushi. Eu peguei uma bola de wasabi, enfim, na boca, velho. Ah, meu Deus. Eu lembro disso. Uma bola de wasabi, enfim, na boca, peguei o resto da salada do Juan. Você vai comer essa salada não daqui. Aí botei a bola de wasabi na boca, mastiguei ela pra queimar mesmo, velho. Pra passar fome. Não, fez duas. Não, tá doido. Não, você viu isso? Vi. Fez duas vezes isso. É, tava... Pra passar fome, velho. Eu tô olhando comida no chão, velho. Sério? No chão, velho. Nossa, cara. Resto de comida. Tô querendo pegar e comer. Que horas foi sua última refeição? Antes de vir pra cá. Quanto foi? Foi 180 gramas de frango com legume. Vai assim, né, velho? Vai assim. Eu comi 300 gramas de abobrinha. Eu junto. E a gente tem mais 18 dias, velho. 18 dias. Eu falei esses dias no meus stories, que a gente tá no olho do furacão, velho. Total. Esse momento aqui, é o momento que quando o atleta é amador, tipo 50%, pelo menos dos atletas, começam a errar. Sim. O cara detona um pote de pasta de amendoim. O cara detona um pacote de pão. Não aguenta, velho. Não aguenta. Porque a sensação de necessidade, ela é diferente da sensação de vontade. Você ter vontade, você sempre vai ter vontade. Agora, necessidade cabe qualquer alimento, independente de qual seja. Então, assim, se você me falar, se você come uma buchada de bode agora, amarradão. E eu jamais comeria isso. Entendeu? São alimentos que eu nunca... Não tem seletividade nenhuma. Não, não existe seletividade. O que você... Que nem o pessoal perguntou pra mim, Renato, o que você tá colocando... Alguém falou assim, o que você tá colocando no frango? Eu falei, nada, velho. Não precisa colocar. Você precisa colocar ketchup, molho, essas coisas que é essa aí, velho. Não. A necessidade é outra. A necessidade de você se alimentar. Então, por exemplo, bucho, eu jamais comeria bucho. Acho completamente nojento. Se você colocar um quilo de bucho aqui pra mim agora, eu como amarradão. De tanta fome que eu tô. Você usou um termo muito pertinente. A diferença entre vontade, fome e necessidade. Por exemplo, vontade. Você não tá com fome, mas você olha aquele doce maravilhoso, aquela pizza e fala, me dá um pedaço. Fome. Você fala assim, meu, que fome. Aí a pessoa te oferece uma comida saudável e você come. Sim. Necessidade. O seu corpo, fisiologicamente, ele tá dizendo pra você o seguinte, você vai morrer, cara. Você precisa comer. Você tá passando fome. Você tá morrendo. Porque assim, pra chegar no nível de definição que você precisa e perder o peso que você precisa, você tá fazendo 800 calorias por dia, 900 calorias por dia, com uma taxa de metabolismo basal de 3 mil, mais uns 1.500 de gasto calórico de treino e atividade diária e cardio. Então a gente tá falando de 4.500 versus 1.000. Isso. Só que você não tem gordura pra tirar do corpo mais. O Júlio já não tem uma gordura. Então imagina a guerra fisiológica dentro do corpo o seguinte, você tá com um déficit calórico de 3 mil calorias por dia, 2, 3 mil calorias por dia, sem ter gordura pra tirar. É isso. Aí o seu corpo começa a ver a necessidade de começar a destruir músculo, destruir tecido, mas isso pra ele é risco de vida. Então o que ele faz? Ele leva pra você, na sua mente, tipo... Me dá comida, pô. Me dá qualquer coisa. Ele te leva o desespero. É isso. Ele te leva o desespero. Eu nunca pensei que eu pudesse assim, olhar resto de comida e desejar. Mas hoje eu...